A sociedade americana cria um padrão, a sociedade americana acaba criando um padrão, tem o pressuposto do sucesso, todos têm direito, entre aspas, muitas aspas, todos têm direito ao sucesso, mas não é assim, todos teriam direito ao sucesso, mas não é obrigatório ter sucesso, nem é garantido o sucesso, então você tem o fracasso, então você tem, na verdade, muito mais, numa sociedade que tem a mentalidade do sucesso, você tem muitos mais fracassados do que pessoas bem-sucedidas, então é importante ter uns fracassados de sucesso, heróis do fracasso, assim como Motiliani, Van Gogh, Gauguin, pessoas que não foram compreendidas em sua época, mas com o tempo elas foram muito admiradas e compreendidas, o que compensa, dentro dessa mentalidade, a dificuldade que eles tiveram na vida. Então, Motiliani é um dos poucos pintores malditos, quer dizer, tem essa ideia de que havia muitos malditos, quer dizer, pintores que tiveram muita dificuldade foi Van Gogh, Modiliani e Gauguin. Monet morreu muito reconhecido, visitado pelo presidente da França, então esse mito do pintor fracassado é muito cultivado, porque é uma maneira de aplanar a frustração dos outros, né? Eu acho isso tudo é completamente não científico, por divagação própria. Então é isso. Ah, mas é muito legal essa teoria, né? O que faz a justiça, né? Assim, dentro do capitalismo, né? De não ter acesso pra todos, né? E aí se cria essas imagens, né? Essa ideia, o próprio sonho americano partilha disso também, né? Então tá bom. Então, pessoal, vou fazer o teste com vocês. O filme, ele tem um roteiro do próprio diretor Mike Davis, que eu não conheço, é um escocês. Ele fez a continuação de outro filme, ele é mais produtor, enfim. O filme, ele tem o Andy Garcia no auge, né? Enfim, do sucesso também. E a atriz que faz o papel da musa dele é a cara da esposa dele nos quadros, é impressionante. E o filme eu não sei. E aí eu vou contar depois, né? Com a pesquisa, com o conhecimento de todo mundo. É baseado em fatos reais, mas são fictícios, né? Então tem Picasso, tem o Renoir, tem a galera, né? E aí é meio a sensação do... Aquele do Woody Allen, né? Dos loucos anos 20, em Paris, né? Meia-noite em Paris. É essa sensação, assim, né? Mas é legal, assim, pra ter uma outra visão, né? Então, parece que saiu um documentário há um ano atrás sobre o Modigliani e vai sair um filme agora do Johnny Depp, né? Com o Al Pacino. Então, a gente vai... Já vai se preparando. Vou fazer o teste aqui com vocês, rapidinho. Aqui. 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 Você não deve fazer isso. F***, eu não. Vou dar um pão. Pão. Você está tão nervoso? Não, 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 não. O que o doctor disse? Ele disse que ele encontrou um caminho. Bom. Vamos lá. Está vendo, o Gertrude Stein também é o melhor de Paris, né? Mas em 2004. Eu acho que era em 2012, né? Então, essa mesma sensação. Que, aliás, o Meia Noite em Paris, ele escreveu um conto na década de 70 em que todo mundo estava nos Estados Unidos e estava se preparando para ir para Paris. E aí, ele vai e coloca essa galera toda do filme como se todo mundo estivesse em Chicago e se preparando para encontrar com a galera em Paris. Aí, ele escreveu esse conto, mas realizou em filme só em 2012, né? Que eu tenho esse conto e eu posso dividir com vocês também depois. Então, está tudo bem? Som, legenda? Tudo certo? Então, beleza. Então, eu vou desligando aqui as câmeras. Ok. Vou desativar aqui. Aquila, fala você primeiro. Tá no mundo. Tá no mundo. Tá no mundo. Todo pintor parecia um imbecil, né? Não é só louco, mas um idiota, completamente impossível, né? Quer dizer, o que fizeram com o Pollock, né? também. Não é que o Pollock parece um macaco e pinta, né? Fazendo o Picasso um gordo malvado, né? Esse filme é muito simplista, é muito caricato. Ele simplifica demais tudo. Quer dizer, a gente fica entretido, porque é uma história, tem tantas coisas acontecendo. Mas, assim, quando os dois começam... Logo no início do filme, quando os dois começam a dançar, a andar na rua e começam a dançar e toca lá via arroz, é demais, né? De clichê e redundância, né? É, eu achei isso. E depois essa coisa de nivelar Picasso com Modigliani. Quer dizer, Modigliani foi um imenso artista e muito sensível e bonito, né? Uma obra italiana, com aquela cor bonita italiana, aqueles terras lindos, né? Agora, o Picasso faz... A cara do século XX é Picasso, né? Quer dizer, se não fosse Picasso, não existiria o Bauhaus, não existiria o cubismo. A partir do cubismo, sai o Bauhaus, sai o desenho industrial moderno. A partir da grafia, do desenho do Picasso, saem aquelas roupas transpassadas de mulheres que saem, sabe, golas com uma margem e que se transpassam e que fazem um desenho muito picassiano. Os carros do final dos anos 60, os rabos de peixe todos com supergráficos, né? Aquilo tudo tem a ver com Picasso. Quer dizer, Picasso é um homem que criou um mundo, né? E Modigliani criou pintura excelente, mas não dá para comparar assim. Quer dizer, quem não se interessa por arte ou não conhece arte, vai sair certo que Picasso e Modigliani estão empatados, né? Então, o filme é meio tolo, eu achei. Não só porque poderia ter todas em verdades e ser um filme fantasioso, cheio de licença poética, isso é bom, né? Porque eu não estou falando, não estou cobrando que um filme seja um documentário. Eu só estou julgando a partir do que o filme oferece, né? Mas, de qualquer maneira... E, depois, ele sofreu muito porque nós vimos o Di maravilhoso, né? Quer dizer, o Di Cavalcante, aquele filme, o Glauber Rocha, conta a vida inteira do Di Cavalcante, né? Através da pintura, né? E com algumas palavras, alguns ditos, né? Em 15 minutos, você pode ter uma ideia vasta do Di Cavalcante ali usando originais do Di Cavalcante. Isso que foi mais impressionante. Porque a pintura que aparece nesse filme é pintura ficcional, né? Não é, não é. É pintura cenógrafa, cenográfica. Mas, é isso. Obrigada. Desculpe, Lira. Você sempre... Imagina! Eu pensei que você que tinha escolhido. Não, eu escolhi um dos anos 50, com Gerard Filipe e Anuquemê, que era um filme mais sutil, muito mais do que esse e tudo. E depois, agora, só um caso autobiográfico. Quando eu morei na Cité d'Azur, em Paris, a filha do Modigliani era minha vizinha, Madame Modigliani. E era uma senhora já muito velha e não era bonita, né? E o meu amigo, o filósofo e astroplástico, Cláudia Cuperman, comentava assim, como ela, sendo filha da Anuquemêia de Gerard Filipe, pode ser tão feia? Eu sabia que você não ia gostar do filme. Eu assisti esses dias, né? Mas a gente não teve tempo, né, de ver, enfim. E quando você falou, ah, Modigliani, o que eu falei? Vamos passar algum outro filme de artista plástico, né? Aí você falou esse, mas eu não cheguei a mostrar pra você o comentário do filme, né? É... É... Beleza, obrigada, Áquila. Então... Obrigado, eu desculpe. Imagina, eu desculpa o quê? Então, agora é a Vera. E quem quiser se inscrever, pode levantar a mão. Professor Nelson. Professor Nelson quer falar. Ok. Vera, depois meu pai. Depois o Zé. Bom, Zé, eu não entendo nada de que... Eu gostei do filme. Assim, não me passou a ideia de que Modigliani era igual a Picasso. A gente sabe que o Picasso fez muito mais e fez muito mais sucesso. Mas eu não conhecia nada da vida de Modigliani. Então, a vida trágica, né? Mas eu achei legal. E mostra uma coisa do antissemitismo, né? Que era muito forte, como era forte na Europa, né? O antissemitismo. Toda aquela oposição que o pai fez era principalmente porque ele era judeu. Né? E... Enfim. Eu achei bacana, pertinente. Porque, Picasso, a gente ouve falar muita coisa. A gente conhece muito mais da vida, né? E Modigliani não conhecia nada, assim, na vida dele. Ixi, é trágico, né? Mas eu gostei. Gostei. Ok. Valeu, Vera. É, uma das coisas que eu gostei do filme, que tem dessas licenças poéticas, é mostrar todos eles pintando, né? Imaginando como seria cada um pintando, né? E como se fosse simultâneo, né? Uma coisa bem, tipo, os trabalhadores trabalham num horário normal, né? Não, não necessariamente, mas mostrando cada um no seu... O lar com a vaca, o outro com a musa, o outro com a esposa. E eu gostei, assim, daquela... Cada um no seu ateliê, né? Assim, de repente essa exposição, de repente a exposição existiu, né? Não sei. Mas pode ter existido. E estavam eles todos lá, né? Era aquele momento, né? Assim... Ele era um pouco mais outsider, talvez, né? Mas, de repente, ele deu aquele clique. Eu não sei se é verdade ou não, mas... Por causa da filha, da Diane, ele... Ele tenta, né? Ele tenta ganhar aquela exposição, né? E eu não sei se ganha ou não ganha a exposição. Não sei. Aquila, ele ganhou essa exposição. Houve essa exposição, Aquila, você sabe? Nunca soube disso. Nunca soube. Porque aquele elenco era fabuloso, né? Essa exposição, se tivesse havido, deve ter sido fantástica. Eles mostram, eles mostram o Trilo, né? Que foi o pintor de Paris, que mais pintou paisagens de Paris, né? E mostram o Soutinho, que era um artista muito dramático, né? E ele deixava, às vezes, a galinha apodrecer ao ponto de ficar esverdeada, né? Pra ter cores melhores pra ele pintar, né? Nossa! Que loucura! Beleza! Obrigada, então, Vera. Agora, o pai, depois o Zé, depois a Bete. Quem quiser se inscrever. Valeu. Boa noite a todos. Meus cumprimentos aos pais. Pelo dia, né? Fabuloso. Viva nós! Isso! Eu gostei do filme. A música é muito bonita. É claro que o Aquila dá um destaque interessante também, né? E eu também gostaria de dizer, por exemplo, o Aquila não é nada disso do que eu vou falar. Os artistas, na sua relação com a arte, pagam pedágio muito alto na vida e pela vida. A maioria deles adoece, enlouquece e entorpece. Então, a arte, esse talento, ela cobra isso do artista ou tira dele isso. Se ele fosse também só razão etológica, ele não seria artista. Todo artista é um ser irracional, é um ser ilógico. Só não, ele não seria artista. E vocês veem que a quantidade de álcool e de entorpecentes e drogas estrangeiras que aquele pessoal consumia, né? Vocês vão dizer, é um bando de vagabundo. Não, não é um bando de vagabundo. É que o momento, a circunstância, o contexto que eles viviam era realmente isso. Era um momento louco, né? A Itália, antes da guerra, já estava em crise. Já existia o preconceito, a discriminação contra o judeu. Provoca a saída de Ludigliani, vem para a França. O que é a França? Em pleno início da Primeira Guerra Mundial. Então, quer dizer, mais uma crise. Depois da guerra, você acha que melhorou tudo? Não. Tinha que reconstruir e viver da crise. Mostra lances de artes musicais, danças espanholas, tango. Parece que tem até uma chamada de Edith Piaf, alguém cantando como Piaf, né? Para mostrar realmente como que era Paris. Uma loucura, não só nessa arte, mas na música e na dança também. Muito pouco, mas tem isso. Não se esqueça que o fascismo também nasceu na Itália no começo da guerra. Tudo isso provocando um cenário europeu de desespero, de perda. O que mais? Os personagens, eles não têm destino também. Eles vivem nesse mundo louco. E os artistas mais ainda com o drama da sua arte, o que fazer dela. O povo francês sempre foi um povo explosivo, belicoso, briguento, mais até que os latinos americanos aqui da América do Sul. A cada dez anos, ou até menos desse intervalo, sempre tem crises na França ameaçadoras. Sempre teve isso. Nos últimos 300 anos, 350 anos, a França vive isso. Não é só maravilha. É maravilha porque França reúne a arte mundial. Teve essa condição, essa habilidade de traduzir e concentrar em seu território vários tipos de artes. Mas a França não é arte. A França é conflito. Isso gera esses personagens loucos que nós vimos. Esses artistas atrapalhados que nós vimos e que são geniais. Eu só conhecia Medigliani, alguns quadros dele, com o destaque do pescoço das suas pinturas. Quando nós vimos, adivinha que vem para jantar, na casa daquele diretor de jornal, existiam quadros, quatro, do Medigliani em toda a extensão da casa. Poderia até ser uma reprodução. Mas olha a presença do Medigliani no contexto burguês americano. E o proprietário era um grande burguês. Então essa é a minha questão do Medigliani. Eu passei a admirar mais ainda Medigliani. Picasso eu sempre me admirei. Mas é isso. Ainda bem que o Acre não é um doente. Não tem problemas com drogas. Não está entorpecido, nem enlouquecido e nem doente. Ele conseguiu administrar muito bem a sua vida e a sua arte. Valeu. Valeu, Paizão. Obrigada. Então agora é o Zé Roberto, depois a Beth e depois a Bárbara. Bom, só para passar um pouco do que nós percebemos em conjunto aqui durante o filme. A gente gostou do filme. Eu acho que nenhum de nós aqui é conhecedor de arte suficiente para ter essa história toda. Mas o que eu acho é o seguinte. É um filme feito por um diretor que não é francês, que não é dessa época. Ele retrata com uma cabeça do ano 2000 e tanto. O que se ouve falar desse grupo de artistas intelectuais que faziam à noite em Paris em volta da personagem da Gertrude Stein, que aparece aí na história também. que era meio que assim a sede da turma toda que se reunia em volta. E com essa visão fora de época, de outra coisa, retratar um bando de maluco que era pintor naquela época que depois alguns ficaram muito bem-sucedidos. A obra de alguns, como o caso do Bodigliani e daqueles que morreram antes de ficar famosos. Então, o filme em si, como retrato dessa época, é sempre uma visão parcial. E que eu acho que nos tocou aqui porque conta uma história humana que é universal, atemporal. Aquele amor desesperado, irrealizável e conflituoso que foi enquadrado nessa moldura desse ambiente. Mas que poderia ser uma história contada em qualquer outro contexto. E foi eficiente aqui conosco porque capturou a nossa atenção. Então, nós ficamos ligados e curtimos o filme como filme, do começo ao fim. É a minha opinião. que eu estou... Beleza. Dona Vilma... É Silvia o seu nome? É... A filha do Luiz? Lídia. Lídia. Isso. Dona... Lídia. Dona Vilma, querem comentar? Aproveitar a janelinha? É claro que não era uma comédia, era uma coisa muito séria. Muito séria, muito séria e que me emocionou muito. Eu fui até o fim. Então, eu tenho uma cochiladazinha, né? Mas muito bom. Fui muito bem. Adorei, gostei. Só isso, mais nada. Obrigada. Ainda mais que eu estou aqui, bem acompanhada, né? Da Eliane e do Zé. Ela me acolhedora. A Eliane está ali escondidinha, não quer aparecer. Quando botar a tela... Não... Não... Ela não... Ela. Oi, Eliane! Oi, Eliane! Ai... Ai... Então, tá bom! Então, vou passar agora para a Bete, depois para a Bárbara e tem alguém mais? Áquila. Isso, para a Bete e depois para a Bárbara. O Paulo aqui também se despediu da gente. Eu também queria falar depois. Ah, então tá, depois o Áquila, beleza. Bom, boa noite outra vez aí. Eu não tenho uma visão tão crítica como o Áquila, não tenho esse conhecimento todo de pintura, mas eu gostei. Eu achei bonito, muito sensível. E aquela última cena do Picasso com o menino, eu achei muito linda. Enfim, eu acho que eu não conhecia muito do Modigliani. Eu reconheço, apesar de acompanhar regularmente as exposições aqui em São Paulo. Mas, aliás, olha, não me lembro de ter alguma exposição sobre ele, assim, grande. Picasso vive tendo, né? Mas, sobre ele, não tem. Eu acho que é um nome que as pessoas não consideram muito, sei lá. Você tá falando besteira? Mas, enfim. Mas, não tem. Eu tava pensando, assim, retrospectivamente. Tem tantas exposições por aqui e nunca vi uma, assim, de grande porte dele. E as pinturas são bonitas. Eu acho que mereceria, né? O Masp agora fez uma sobre o... Ai, Gauguin. O Gauguin, eu fui ver, muito bonito, tudo. Muito grande, tudo. Mas, assim, Modigliani é meio que posto de lado. Não sei. Também estou falando besteira. O Áquila é que tem mais conhecimento sobre isso. Mas, eu gostei sobre o filme. Achei bem sensível mesmo, né? Bem legal. Obrigada, Lívia. Gostei. Obrigada, Beth. Bárbara, depois Áquila, depois Vera de novo, que tá com a mãozinha levantada. Eu só queria falar que me incomoda um pouco essas opções hollywoodianas. e, às vezes, nem hollywoodianas, em outras situações que optam por centrar a história de alguém num caso de amor, entendeu? Assim, se for um caso de amor, conta a história do caso de amor, mas contar a história de alguém centrado, quiser reduzir, vamos dizer, um caso de amor é lindo, mas você reduzir uma história ao caso de amor, aconteceu isso aqui com aquela produção brasileira sobre o Luiz Carlos Prestes. Exatamente. Que eu acho que foi meio ridículo, né? Uma opção assim. Então, era só isso que eu queria dizer. Beleza! Não, muito legal você falar isso. Muito bom. Porque é assim que eles sabem contar a história, né, Hollywood? Tentar manter o interesse das pessoas, né? Beleza! Então, agora é o Áquila, depois é a Vera, depois é a Guará. É, o... Quer dizer, quando o Zé falou muito bem, quer dizer, que realmente esse enredo podia estar localizado em outro grupo, em outras pessoas, em outras circunstâncias, né? Quer dizer, agora eu tenho... Eu tenho problema profissional, né? Quer dizer, eu convivo com Modigliani e Picasso, são meus companheiros de vida, né? Meus mestres, meus... Que eu acompanho. Então, eu tenho um conhecimento disso e tenho uma expectativa diferente. Eu concordo perfeito, completamente com a Bárbara Peregrini. Porque a opinião que eu tive naquele filme sobre Olga e Prestes, quer dizer, eles fizeram um novelão como se Prestes fosse uma espécie de um James Bond, assim, que começa a namorar a sua companheira de luta, né? Então, eu acho que esse período, que chamamos Anos Loucos, né? Ele vem, como o Nelson estava dizendo, ele vem depois da guerra, né? E com uma bastância americana muito grande, né? Quer dizer, os americanos vêm para Paris, atrás da... Quer dizer, na frente vem a Gertrude Stein, né? Depois vem o Fitzgerald, vem uma playa de americanos para Paris, porque o dólar varia muito, né? Então, o cara podia... E podia beber, né? Porque não podia nos Estados Unidos. Então, tinha essa dupla vantagem de você ter uma moeda forte e uma bebida à vontade, né? Mas... Bebida boa. Hein? Vida boa, né? E bebida boa, né? É, bebida boa. Mas o caso do Modigliano, ele era um alcoólatra, né? Quer dizer, isso é independente. Você tem artistas com defeitos variados, né? Nem todos os artistas têm o mesmo defeito. Alcoolismo não é próprio da profissão. Tem outros problemas, né? Como tem em todo mundo, né? Então, aquela cena típica do alcoólatra, né? Que ele vai... Está na iminência de receber um prêmio, mas ele vai tomar uma saideira ali, a última, no bar, né? E aí não consegue mais sair. Então, esse filme podia ser um filme sobre alcoolismo também. Como o Zé disse, né? Ele pegou essa vertente do casal e tudo mais, né? E dos costumes, mas ele podia pegar a vertente do alcoolismo também. Então... Agora, essa... Há uma simplificação. Quer dizer, essa vontade de dizer que o artista é um descontrolado, né? O artista constrói o que seria um descontrole. É a construção do artista, né? Quer dizer, ele constrói com o seu inconsciente, né? Então, às vezes a situação fica muito difícil, né? E você transborda. Há um transbordamento. Mais do que um descontrole, há um transbordamento. Porque você viveu o tempo todo tão perto da emoção, né? E construir com a emoção pode ser muito difícil, né? Mas o artista é uma pessoa que organiza a emoção. Ele faz uma arquitetura da emoção. Ele constrói com a emoção. E ele constrói a emoção. Então, eu vou citar de novo o meu amigo filósofo, Claudio Cooperman, que dizia assim, quando eu fico sem pintar, é péssimo. Porque a emoção vai se saindo para todo lado e eu brigo com o gerente do banco. E todo mundo sabe que não se dá de brigar com o gerente do banco. Então, essa possibilidade, a chance que nós temos de construir com a emoção, né? Mas aí mostra aquele filme, o filme do Polo, que é um absurdo, né? Que ele sai. O filme do Basquiat é bom, né? O filme que fizeram sobre Basquiat é bom. Mas é isso aí. Eu queria também agradecer o Zé Roberto, que me pôs no lugar, assim, me pôs no contexto. Beleza, Aquila. É, que tipo, tem a coisa de... Tem essa pretensão, a pretensão. De ter tudo... Eu que me ponho no lugar de absoluto ignorante dessas histórias, dessas histórias da arte. Não, não, mas aí... Eu sabia que o Aquila não ia gostar, né? Do filme. Pelos clichês, né? Eu vi, eu falei, muito clichê. Não é possível que seja esse. Aí eu fiquei procurando, eu só achei documentário. Não achei o outro, né? Mas eu fiquei imaginando, ah, mas vai que na época o Aquila gostou, justamente por essa coisa que a Beth também falou, né? Do Modigliani não ter tido. Assim, uma retrospectiva ainda aqui no Brasil. Talvez as obras sejam privadas, né? E não tenha... Porque o Masp também, ele utiliza a parte do acervo dele, né? Quando ele vai fazer essas grandes exposições também, né? Aí talvez seja muito difícil, né? Fazer uma exposição porque as pessoas que compraram ainda estão vivas. Enfim, dificultam, né? Então pode ser isso que a gente não tenha tido uma exposição do Modigliani ainda no Brasil. Seguro é altíssimo, né? É isso, né? Seguro impossibilita, muitas vezes. Valeu, Aquila. Brigadão. Então agora é a Vera, depois a Guará. Miriam, vou te inscrever também. Vai, Fabi, você não me deixa escapar. A Graça também. A Graça voltou para a tela, Aquila. Saudades, Graça. Saudades. Pode falar. Não. Acho que independente dos clichês do filme, a história é muito tágica, né? Aquilo do Bólatra, realmente, que ele se perdeu, nós estamos no caminho. E ela que foi junto, né? Como que ela entra, porque isso pode ter sido verdade, que ela seja o corpo que se matou. Sim, o corpo que matou. Eu acho que ele está junto, eu não sei o que estou dizendo isso. Se foi isso, realmente é uma história muito tágica, né? E que talvez tenha tido, realmente, um estranhamento entre ele e o Picasso, na época. Porque ele era provocador, ele ficava desafiando. Eu me mostrei isso, que não é que o Picasso não gostasse dele nem nada disso. Ele era desafiador. Porque ele tinha a questão do antissemitismo também, dele não ser marginalizado, talvez por conta disso também, né? Ele era judeu. Então, enfim. Mas é uma história tágica e de amor, realmente. Ela se matou. É uma coisa, assim, horrível, né? Mas é uma tragédia. Enfim, eu acho que o filme conta isso. Não sei se de alguma forma seria tipada. Eu acho que o filme... Passa um pouco dessa coisa, desse envolvimento, dessa paixão, que ela larga a família, larga a filha. Enfim, é... Uma história que aconteceu de alguma forma, mesmo que não tenha todos esses clichês hollywoodianos. Uma história real. Beleza. Obrigada, Vera. Bárbara se despedindo, o Zé também se despediu aqui também. Agora é a Guará, depois a Miriam, depois a Grácia. Só queria dizer, em primeiro lugar aí, boa noite, feliz dia dos pais, para todos os papais aí presentes. E gostei do filme, assim, mas o melhor de tudo é ouvir o Áquila, né? Ouvir o Áquila é ótimo. Nossa, é maravilhoso. Muito bom. E é isso. Só isso que eu queria falar. Bom mesmo é ser ouvido pela Guará. Adorei, adorei. Legal ouvir a risada da Guará, que é ótima. Nossa amiga de cardume. Saudade de você, que eu estava. Então, aparece mais, não some. Vai fechar. Beleza. Então, agora a Miriam, depois a Grácia. Desculpa, eu tive que sair aí no meio, eu não escutei o que muita gente falou, mas eu fiquei muito desconfiada do filme. Eu fiquei assim, me perguntando o que é verdade, né? Desde o início, quer dizer, é uma ficção baseada em alguns fatos reais, aí eu fiquei muito desconfiada, eu achei. Por exemplo, aquela competição com todos aqueles pintores fantásticos, eu falei, sabe, me pareceu tudo ficção demais. Mas eu não me senti bem no filme. Não foi um filme que... Sabe um vinho quando desce redondo? Esse filme é um vinho que desceu quadrado. Não foi legal. Eu realmente não gostei. Posso ter achado, assim, algumas fotografias muito bonitas, a música bonita, a moça é belíssima, né? Ela é linda, Jeanne. Acho que o Andy Garcia está super simpático no papel, né? Muito interessante. Mas como me deu, assim, uma sensação de que talvez eu fique com uma ideia do Modigliani muito diferente do que talvez tenha sido de verdade. Eu não confiei no filme. E depois que o Aquila falou, então, aí é que eu não confiei mesmo. Eu não gostei muito. Achei que tem, assim, fotografia bonita, mas não saí satisfeita. E aí eu sou solidária ao Aquila de que realmente pensar nos artistas, de um modo geral, como pessoas desconexas, emocionais demais, irracionais, meio malucas, etc. e tal, eu acho que isso é uma injustiça. Claro que os tem em todas as profissões, tem gente louca, maluca, má, descontrolada, mas eu não acho legal a gente ver os artistas dessa maneira, né? Eu acho que é preconceito. Eu achei bonito o que o Aquila falou, é que o artista, ele dá forma ou dá uma ordem a alguma coisa que ele cria, entendeu? Quer dizer, ele de alguma maneira ordena a realidade, mesmo que seja a realidade desse artista, não seja a minha, mas ele constrói algo na obra de arte. Então, eu acho que maluca é quem não consegue fazer isso, aí fica doido, entendeu? Eu acho que a arte salva, é isso. Inclusive o próprio artista. Beleza. Obrigada, Miriam. O professor Nelson tem direito à resposta. Meu pai levantou a mão? Levantou. Tem gente na frente aí. Então, a graça é depois meu pai. Tá. Professor Nelson, se o senhor quiser falar, pode ficar à vontade. É sua vez, graça. Vai lá. Viva Salvador. Eu não tenho muito o que falar, na verdade. Adorei esse comentário de Miriam e também Guará. Eu acho que o Vi, aquela foi muito super bom, em termos de arte mesmo, que eu também entendo pouco. Inclusive, eu não sei se está acontecendo, eu esqueci de perguntar a vocês. Eu não sei se está acontecendo aí, eu não sei se é nacional, mas está passando aqui, eu estou com o fuleto em mão, que é A Grande Arte no Cinema. E eu estou assistindo todos, praticamente. Aqui em Salvador só não aconteceu, porque é exclusivo em um cinema, né? Aqui está passando no Glauber Rocha. Então, foi o Tintoretto, que teve um problema técnico e não passou. Começou com Caravaggio e toda semana. Ele vai até final de agosto. É, exatamente. Final de agosto. Eu não sei, eu vou até fotografar, Lília, e vou mandar para você. Entendeu? Eu não sei se está acontecendo. Ih, que legal! É, é muito, muito legal mesmo, né? E é aquela coisa, como realmente, tecnicamente, para mim, eu sou completamente ignorante, apenas gosto, né? Então, como o filme é muito, a atriz é muito bonita, muito bonita. E é o que Lília comentou, como tem a ver com, como parece exatamente com a pintura que foi apresentada, né? Demais. Mas, o artista, eu acho que é exatamente isso que o Lília falou. É uma profissão, como qualquer outra, entendeu? Em que realmente, acho que são pessoas, talvez, mais sensíveis, né? Apenas isso. Mas, eu gostei, eu gosto muito de estar com vocês, na verdade, né? Isso é muito bom. Muito bom. É isso, um beijo para todos. Tinta saudade de vocês aí, especialmente Vânia e Áquila, né? Vitor até escreveu, mandei para vocês. Agora, no final da tarde, Vitor me mandou, colocou um comentário no Instagram. E aí, eu passei para a Áquila e para a Lília também, comentários sobre o final de semana. Que legal! Eu estou gostando muito das fotos do Açú. Ah, lindas, né? Que mostra a maneira, as fotos mostram a maneira que vocês viram o Açú. É ver o Açú pelos olhos de vocês. É muito bom. Legal! Tudo muito lindo, né? Para mim, assim, graças a Deus, não foi um sonho, mas, como é que se diz? É como se, tipo assim, um oásis na vida. Aquela coisa muito gostosa que acontece. Meu Deus, é o merecimento, entendeu? Que bom, né? Estar vivendo isso. Muito bom, muito feliz com isso. É isso, gente. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Grácia. Obrigadão. Vou ver depois. Então, pai? Talvez eu tenha exagerado com o preço do pedágio, né? Relação a esta relação artista e arte. Quando o Michelangelo, parece, ele estava esculpindo o Davi, ele terminou, olhou para a estátua e ficou extasiado com a sua arte e até disse para ela, parla! A estátua não falou, aí ele deu uma martelada no joelho da estátua. Então, esse estado, esse comportamento do artista, ele é muito natural. Ele lida com questões não materiais, com questões sublimes, com questões espirituais. Arte, cultura, expressão, a cor, a dimensão, etc. Então, ele foge do normal. Ele foge do cotidiano e do mais média, do retículo, do retardado, que é a maioria da população do planeta. É isso que eu quero dizer. O artista está em um patamar superior, porque ele tem essa capacidade de ver o contexto dele e fazer um produto que extasia os demais, ele inclusive. Ele se extasia com a sua arte e extasia terceiros. Então, por este fato dele se destacar, se sobrepor a tudo que existe de idiota e de imbecil no planeta, faz dele realmente uma pessoa diferente. Ele não é igual a nós. Ele tem uma arte, ele tem arte. Eu não tenho arte, eu só tenho insistência e persistência em fazer aquilo que eu faço. Essa é a minha arte, ser persistente. Então, é nesse ponto que eu quis me referir. Está certo? Não os vejo, os artistas, realmente como delinquentes ou retardados. Não é isso. Os vejo, realmente, pessoas em destaque, que merecem o meu respeito pela arte que produzem, que nos tira da caverna. Ok? Estou recuperado? Estou recuperado. Não, eu entendi perfeitamente o que você estava dizendo, Nelson. Aliás, eu tenho muita facilidade de entender o que você diz, Nelson. Valeu. Em geral, é muito familiar para mim. E sabe por quê, pai? Porque o pai dele também era comunista. Ah, que legal. Não, mas é isso. Tipo, o filme, ele gerou uma discussão linda, né? A gente deu mais para o filme, né? Deu mais para as coisas, né? E ter o Acla aí com a gente também é sempre uma honra, né? De a gente aprender também. Todo mundo, né? Todo mundo traz um pouco do seu contexto, do seu universo, né? E aí, é muito legal, né? A gente poder trocar aí. E eu peço desculpas por ter errado lá com o Alberto, um sorte, comédia. É como aquela comédia dos antropófagos, Lilia. A comédia francesa que você disse que era uma comédia, era um grupo de antropófagos, de pessoas que moravam numa praia e comiam os banhistas. Você lembra? É um programa terrível. Lilia, não é uma comédia. Agora, o Andy Garcia não convenceu ninguém, não, sabe? A mim não convenceu. O Modigliano me convenceria melhor. Porque o Andy Garcia parecia que ele estava fazendo o Poderoso Chefão, terceiro episódio, né? Ou então fazendo os Intocáveis. Ele tinha uns lances e umas posturas que lembravam muito esses filmes. Eu falei, nossa, parece o sobrinho lá do Chefão. Nossa, parece um policial ali da equipe dos Intocáveis. Nossa, ele não consegue se libertar disso, não, sabe? Ele é meio durão, né? É um tique, né? Que o Alpatino também ficou com isso um tempo, né? Isso, gente. E o pai da Jane, que é o mordomo daquela série inglesa... Dalton Neb! Também ele continua sendo o mordomo da Dalton Neb. Isso mesmo. Não conseguiu se libertar. Exatamente. Eu acho que é por isso que o Johnny Depp que ia fazer com o Alpatino, né? Fez, né? E aí foi aplaudido na França, tudo, né? Mas o Johnny Depp tá aí na coisa daquele processo horroroso, né? Com a mulher. Então, super cancelado. Mas o filme, enfim, tá sendo aguardado aí pela crítica, pelo menos, né? Porque só passou em Cannes, por enquanto, não passou em outros lugares, né? Mas deve ser, né? Essa referência aí também. Ô Lilian, você sabe qual é o nome do ator que fez o pai dela? Porque ele não me é estranho. Não, aquela acabou de lembrar que ele é o mordomo do Dalton Neb. Ah, tá. Eu não assisti Dalton Neb, por isso. Mas não me é estranho. Tá bom, obrigada. Então tá bom. Eu tenho dificuldade de abandonar vocês, sinto falta depois. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Tchau. Então tá bom. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, até. Ótima semana pra todo mundo. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Só pra lembrar que assim, a arte é a sobremesa da vida, né? Por isso que foi muito bom. E cura feridas. É, verdade. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Também tô indo. Beijo. Boa noite. Tchau, paizão. Tchau, boa noite a todos. Feliz dia dos pais. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.